Pessoal, boa tarde, é um vídeo para mostrar como funcionam as piscinas públicas aqui na cidade de Detroit. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na piscina, é uma área muito bacana e a entrada também é em conta, 2 dólares a bolso, ou você pode fazer um plano para a família anual, acho que custa 50 dólares para toda a família, dá uma olhada. Pessoal, boa tarde, é uma olhada. Pessoal, boa tarde. 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 Pessoal, boa tarde.